Música Shalom amados, graças e paz conforme eu estava falando para vocês anteriormente eu tenho recebido nesse último mês, nesses últimos meses eu tenho sido bombardeado através do whatsapp de mensagem direta no instagram enfim, pessoas me questionando porque é que eu só tenho colocado frases ou tenho feito pregações aí no instagram, no face de palavras de autoajuda, de estima incentivando as pessoas a terem bom ânimo enfim, que eu deveria como apóstolo que sou deveria estar colocando palavras de arrependimento palavras para que vocês voltem ao primeiro amor para que parem de fazer isso, fazer aquilo palavras em que eu esteja bem da verdade julgando vocês é isso aí, porque se eu falo de crente para crente eu pressuponho que o seu pastor está ensinando você a andar no bom caminho claro, é essa a função do pastor do arrependimento, enfim, ensinamento da palavra que você não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda eu acredito que o que tem acontecido que as pessoas, entre aspas, estão me questionando é que eu tento colocar aí os meus amigos meus filhos, meus seguidores para cima, um up, como o pessoal diz e que eu virei assim o pastor da pregação o coach, pastor coach não é nada disso, meu amado eu simplesmente estou seguindo o que diz a Bíblia é verdade, eu estou fazendo o que diz a Bíblia alguém tem que fazer eu não posso julgar ou crucificar vocês não é esse o meu direito não é esse o meu chamado eu não tenho chamado Deus não me deu uma procuração fala assim, olha, volta lá e sai julgando você está errado nisso você está errado naquilo eis que você está errado nisso eis que você... irmão, essa é a obrigação do seu pastor ensinar você a trilhar o caminho do bem isso é o que está na Bíblia o amor ao próximo e o que é o amor ao próximo? é deixar de falar mal da vida dos outros é deixar de ter inveja da vida dos outros mas essa não é a questão minha o pessoal teve questionado justamente pelo seguinte que eu tenho falado para você olha, você é vitorioso você tem que ir para frente mas isso não é uma colocação minha vamos lá em Efésios 4, 29 diz assim a palavra eu vou ler para você aqui a palavra nenhuma palavra tome saia da boca de vocês mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade para que conceda a graça aos que te ouvem essa é a parte da Bíblia e não é no Antigo Testamento isso está em Efésios Efésios 4, Novo Testamento então assim eu vejo que as pessoas hoje estão caídas todas elas principalmente nessa fase de pandemia que já vai bater agora em março um ano e a gente não consegue dar dois passos sem que alguém venha cobrar de você a máscara enfim então a minha percepção da atualidade é o seguinte é que nós, eu e vocês precisamos de palavras de incentivo você vai conseguir vai em frente o teu casamento está ruim mas vai melhorar tenha fé em Deus Deus consegue fazer nova todas as coisas então você vai pra frente o seu casamento vai dar certo a sua vida financeira vai progredir é isso aí queridos então eu estou me baseando na Bíblia exatamente lá onde diz que a palavra tem que ser útil para edificar os outros irmãos para crucificar a mim e a vocês já tem muitas pessoas tem pessoas do banco da igreja tem pastores de outras congregações tem os seus próprios parentes tem os seus vizinhos é verdade isso já está cheio de gente por aí então tenha certeza que eu vou continuar buscando na Bíblia palavras de incentivo para você e para a sua vida afinal de contas é a própria Bíblia que nos ensina que nós em Cristo somos mais que vencedores então você é mais que vencedor em Cristo levanta a cabeça tem de bom ânimo é isso aí vai em frente não deixe que as pessoas pequenas lhe tolham o caminho não deixe que as pessoas de cabeça a mentalidade tacanha faça com que você tropece e pior do que tropeçar faça com que você pare o seu sonho é seu é você que vai viver o seu sonho o seu projeto o seu objetivo é você não sou eu que não somos outros é você é você é espelho para a sua família é isso aí beijo no coração fique na paz que Deus abençoe vocês até a próxima se gostou ajuda a gente aí dá o like sabe por quê? porque daí mais pessoas vão ver e a gente vai conseguir alcançar mais pessoas e tentarmos como trabalho de formiguinha nós vamos tentar mudar um pouco desse mundo caótico que a gente tem de vida beijo no coração fique na paz é isso aí galera se você gostou do vídeo dá o seu joinha é isso aí se inscreva no nosso canal compartilhe compartilhe divulgue não é aperta lá nininho dá o like no sininho no sininho porque da toda toda vez que fizer qualquer atualização você vai estar recebendo a notificação beijo no coração são